É verdade que você procurou o governador para dizer a ele, no período eleitoral, de que você não podia dar o seu apoio ao senador escolhido pelo partido e que preferia ajudar o senador Allan Hick, porque ele foi um que conseguiu muitas verbas para o setor da segurança pública? Eu acho, Vaz, é importante essa pergunta. Acho que a verdade é a melhor resposta à incerteza. Diante de qualquer incerteza, a verdade é uma tônica. A candidatura construída, não vou entrar no mérito, até porque eu nunca participei efetivamente, ela surpreendeu a quem estava próximo ali do governo. O deputado, senador eleito Allan Hick é um parceiro incondicional, é um principal, depois do governador Glácio Cameli, é o principal investidor na segurança pública, além de investir, ele participa ativamente da segurança pública, defendeu algumas pautas no Congresso Nacional, após uma conversa franca, e não é apenas com a Secretaria de Justiça, com todas as páginas, e por mesmo que eu estivesse afirmado, governador, vou apoiar e os meus colegas não apoiariam. E isso que eu deixei, Cláudio Governador, eu não posso ser incoerente com a postura adotada até o momento. O senador foi o principal, foi o responsável por aportar recursos federais na segurança. O senhor tem uma parcela significativa na utilização de recursos oriundos de arrecadação do DETRAN na segurança pública, mas o deputado Allan Hick adotou a segurança. Adotou a Polícia Militar, adotou a Polícia Civil, adotou a Polícia Penal, adotou o Corpoiro Militar. A troca de nada. A troca de nada. Nunca exigiu nada. Então, era um mínimo de dignidade que eu poderia apresentar a esse parlamentar que colaborou não com a segurança, mas com a sociedade acriana, era garantir o apoio incondicional. E o apoio, assim, ninguém vai pedir voto, é se posicionar, e eu tinha que me posicionar até para não levar um discurso falseado, no bom sentido, ao governador de Estado. E o que tu esperava que o governador fosse dizer para ti? Porque a ordem no governo era que apoiasse o UNEI, né? Assim, eu não esperava, efetivamente. Eu fui para externar o que era uma verdade para mim. Você foi para dizer, tipo assim, deixar claro, né? Vou correr o risco de até ser exonerado, mas eu preciso falar a verdade, né? Assim, eu acho que qualquer cargo público, a pessoa que se propõe a exercer qualquer cargo de livre nomeação e exoneração, vai. E ela tem que estar disposta a fazer aquilo que acredita. Independentemente de se manter-se na cargo, né? E quando eu procurei o governador, assim como me portei desde o primeiro dia de gestão, eu não tinha tido mais nenhum contato com o governador. Não? Até o dia 23 de dezembro de 2018, eu nunca tinha falado governador, nem visto ele no mesmo ambiente. Eu não o conhecia. não conhecia. Minha indicação veio por uma outra fonte, né? O governador me ligou, ele estava em uma viagem internacional, me ligou, um número estranho, né? Eu estava no trânsito, parei em meu carro, atendi. Eu sou o governador Elito Grazio Cameli, o senhor Coronel Paulo César, muito obrigado por ter aceito. Eu sei que o senhor estava no Tribunal de Justiça, ajudando a presidente. E naquele dia, quando o senhor chegar, eu quero conversar com o senhor. E comecei, tivemos uma conversa muito franca, muito franca. Esclareci algumas questões que eles tinham dúvida em relação a algumas relações criminais locais. E essa relação de franqueza, ela se manteve até hoje. A minha relação com o governador Grazio foi sempre de muita franqueza. A verdade sempre prevaleceu. Então, nesse momento, eu não me sentiria confortável de escamotear um apoio velado a um candidato garantindo o voto a um candidato que não tinha nenhuma relação. Não tenho nada contra o seu Ney Amorim. O conheço, né? Oficiosamente, em razão dos cargos que eu exerci anteriormente. Mas eu não poderia me furtar de garantir apoio àquele que sempre esteve ao lado da segurança pública. Em apoio à segurança pública. E, mais importante, levantando a bandeira da segurança pública. Eu vou até trazer uma notícia aqui. Muitas questões da manualidade penal. O Bono Henrique, em 2015, foi um dos poucos deputados federais que votou favorável que os maiores 16 anos, quando cometessem atos infracionais, crimes, que caracterizem crimes hediondos, compressem estabelecimento penitenciário comum. Está até hoje arquivado lá, aguardando o posicionamento do Senado Federal. Mas ele sempre se posicionou. E são pautas que interessam aos operadores de segurança, ao sistema de segurança pública. Então, é por isso que não a mim, eu. O sistema de segurança pública do Acre apoiou o deputado federal e atual senador eleito, Alan Henrique. E aí E aí E aí Abertura